O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é que é que é o sol? O que é que é que é que é o sol? O que é que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é que é o sol? O que é que é o sol? O que é que é o sol? O que é que é o sol? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O sol já tá cortando com o bichão no mar a luz Quando o mundo tá dançando Vai que eu me doidei, também vou fazer como ela foi Eu me doidei, também vou fazer como ela foi Eu me doidei, também vou fazer como ela foi Eu me doidei, também vou fazer como ela foi Eu me doidei, também vou fazer como ela foi Eu me doidei, também vou fazer como ela foi Eu me doidei, também vou fazer como ela foi E a paz, a cor do limão e ser Se a meia o passe com ela, a cor do limão e ser A meia o passe com ela, a chanela A chanela, a chanela, a chanela A chanela A chanela, a chanela, 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 a chanela A chanela, a chanela A chanela, a chanela, a chanela A CIDADE NO BRASIL 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 Amor e tu chora Amor e tu chora Amor e tu chora